Bom, eu descobri que eu ia ser mãe aproximadamente 45 dias antes de ser mãe. Eu tenho uma doença autoimune e aí eu estava no comecinho do tratamento, então foi uma gravidez que a gente não identificou a gente, quando eu digo a equipe médica mesmo. O Benjamin foi um bebê planejado, só que por trás disso, quando eu pesquisava o momento de ser mãe, eu via a idade de 28 anos. Só que parando para pensar hoje, não tem uma idade específica para você ser mãe. Eu fui mãe bem novinha, quando eu tinha 17 anos. Eu tive que aprender com a maternidade, a ser mãe, a ser madura. Tive que me reinventar muitas vezes e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu compartilhei a maternidade com outra mãe e a gente decidiu fazer um processo de inseminação. O primeiro não deu certo, então foi bem frustrante, porque você espera sempre um positivo de primeira. Mas o segundo foi positivo, então quando a gente descobriu foi muito cedo. Foi um misto de alegria com emoção. Uma professora minha de neurociência costumava dizer que tem sentimentos que são desconhecidos, que só quando a gente vive que a gente passa a senti-los. O Cadu, ele representa para mim tudo. É uma frase meio clichê que as mães costumam falar, mas é a pura verdade, porque quando, desde que a gente descobre até ele se desenvolver na nossa barriga, a gente ter a criança, é tudo por eles, é tudo para eles, eles mudam a forma da gente pensar também. Quando eu acordo triste, eu olho para o lado e vejo ele dormindo e me dando bom dia, mamãe. Vamos fazer o café? Então eu fico feliz. Então ele é para mim a minha força, a minha felicidade, a minha alegria. É o motivo de eu ser assim, toda alegre. Porque é isso que eu quero que ele veja na mãe dele, uma pessoa alegre e que ele transmita também alegria para as outras pessoas. Ela ressignificou tudo, assim. Ela me tornou uma pessoa melhor, ela faz com que eu queira ser uma pessoa melhor todo dia. Nos dias difíceis que a gente pensa em desistir, é por ela que eu não desisto, é sempre por ela que eu estou fazendo tudo, assim. Do dia que ela nasceu para sempre, eu sinto que tudo vai ser por ela. Abaixo de Deus, o amor da minha vida são os meus dois filhos. O que eu puder fazer por eles, eu faço. Vai ser sempre assim. Não importa a idade. Filho é para toda a vida. Ele está na casa dele, você está na sua. Mas filho é para toda a vida, não adianta. Ele está grande, crescido, dependente, na sua casa, na sua família, não deixa de ser filho nunca. Enquanto você estiver na terra, ele nunca vai deixar de ser filho. Seu filho vai ser filho sempre. O sentimento, cara, que só quando você vive você consegue sentir. Me falavam isso, mas eu falava assim, será que é uma coisa assim? Por ela, ela é muito pequenininha, ela tem dois meses, é um serzinho desse tamanho. Mas quando você olha, você fala assim, eu sou capaz de fazer qualquer coisa por essa criança. Oi filho, quero dizer que eu te amo muito. Você é a alegria da mamãe. Você foi uma criança muito amada, muito desejada. Eu queria muito você. E eu quero finalizar esse vídeo aqui com uma lembrança que você tem da barriga. Que sou eu cantando essa música para você. Que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro. Até o mundo acabar. Te amo.